Os membros do Diretório Municipal do PMDB de Uberlândia se reuniram para avaliar o momento do partido na cidade. Como o prefeito Gilmar Machado está de férias, depois de mais de 10 anos, um vice assume a titularidade do cargo. Paulo Vitiello permanece na função de prefeito até o dia 12 de janeiro. Os desafios são grandes, porque no dia a dia da prefeitura você já enfrenta desafios e adversidades. Então, nesses 10 dias é procurar cumprir o nosso programa de governo e deixar as coisas em dia para quando o prefeito voltar, a casa está em ordem. Além de Paulo Vitiello, que é o vice-prefeito, também ocupam cargos no primeiro escalão da Prefeitura de Uberlândia, Eduardo Afonso, que é secretário de Serviços Urbanos. José Caldeirani Filho, secretário de Planejamento Urbano. E Placidino Stabile, diretor da Prodaúbe. Segundo o presidente do partido em Uberlândia, a participação da sigla no governo municipal é significativa. Muito bom para a gente, essa confraternização é quase que uma comemoração pelo sucesso alcançado no PMDB na última eleição. Agora nós temos o Vitiello na Prefeitura, é uma honra para nós, o nosso vice assumir e o prefeito ter total confiança nele. E é o PMDB aí retornando, se renovando com lideranças novas, o Zago, por exemplo, é uma liderança nova. Temos aqui o senador Salgado, que é candidato a federal, o Leonid, que é candidato a estadual. Então o próprio Zago também deve ser candidato na próxima eleição. É o PMDB entrando forte em 2014 para tentar aí eleger os nossos deputados. O vereador Adriano Zago representa o partido no legislativo. O parlamentar acredita no aumento do número de vereadores na próxima eleição municipal em 2016. Uma confraternização inicialmente, mas com um objetivo em comum, né, trabalharmos para que possamos aumentar ainda este ano, nas eleições de 2014, a representatividade do PMDB de Uberlândia e região na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal. E para um futuro mais adiante, em 2016, também trabalharmos unidos para que aumentemos a representatividade do PMDB na Câmara Municipal de Uberlândia. Já na esfera estadual, o deputado que atua na Assembleia Legislativa mineira, com domicílio eleitoral em Uberlândia, é Leonidio Bolsas. Acreditamos que possamos eleger aí deputado federal, possamos estar nos reelegendo deputado estadual e, além disso, aumentando até na região de Uberaba também, de forma que o Triângulo Mineiro possa ter uma maior participação, inclusive a nível de governo do Estado. O PMDB já teve dois senadores da República da região, Ronan Tito e o Ellington Salgado, que ocupou o cargo entre 2005 e 2011 e que agora faz parte da Executiva Nacional do Partido. O Ellington Salgado fala sobre os projetos do partido para 2014, visando as eleições do dia 5 de outubro. O PMDB nós queremos de novo eleger a maior bancada estadual no Brasil, a maior bancada federal também do Brasil, vamos ter uma luta dura com o PT, já temos a maior quantidade de prefeitos do país e vamos trabalhar para isso.